Consul apresenta Nova linha de bebedouros Gela Mais e Gela Fácil Um design bem pensado que também deixa sua cozinha mais bonita E quando a água acabar, é muito fácil repor Para encaixar o galão, basta colocar a tampa do garrafão diretamente no furo a galão Muito simples e sem sujeira Para usar o produto, é muito fácil É só pressionar para a água sair Esse é o Gela Fácil O bebedouro para quem gosta de água gelada e não abre mão de economizar energia Mas para você que gosta de muita água gelada, tem também o Gela Mais Para você não ter mais que escolher entre ter sempre água gelada ou um produto bonito Nova linha de bebedouros Consul Ah, bem pensado! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto